A UP TV está trazendo muito conteúdo para te deixar sempre bem informado. Está no ar o UP Informa. UP Informa, um oferecimento Lu Café Brasil, um shopping que veste você. O Ministério da Saúde detalhou que a campanha do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 terá quatro fases. O ministro Eduardo Pazuello reforçou que a vacinação vai ser gratuita e que todas as vacinas serão disponibilizadas pelo SUS de forma igualitária e proporcional aos estados. Segundo Pazuello, o cronograma depende ainda do registro da Anvisa. Todos os estados da federação serão tratados de forma igualitária, proporcional. Não haverá nenhuma diferença. Todas as vacinas produzidas no Brasil, ou pelo Butantan, ou pela Fiocruz, ou por qualquer indústria, ela terá a prioridade do SUS. E isso está pacificado, isso está discutido. E eu posso afiançar os senhores, está muito bem tratado e está muito bem acompanhado. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus no estado de São Paulo. A paciente é uma mulher de 41 anos da cidade de Fernandópolis, na região de São José do Rio Preto, e está ligada a dois coronavírus de linhagens distintas no mundo. A paciente desenvolveu a doença em junho, com resultado positivo em exame laboratorial, e se curou, mas teve uma detecção em novembro, 145 dias após o primeiro diagnóstico. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que a cidade de Búzios, localizada na região dos Lagos, volte para a bandeira vermelha de combate à pandemia da Covid-19. A determinação impõe que turistas deixem o município em até 72 horas. A Prefeitura de Búzios afirmou que vai cumprir determinação judicial, mas vai entrar com recurso contra a ação. Sir Ian McKellen foi a primeira celebridade internacional a tomar a vacina contra a Covid-19. O ator de 81 anos é famoso por interpretar Gandalf em Senhor dos Anéis e Magneto em X-Men. Sir Ian foi vacinado em Londres. O Reino Unido foi o primeiro país a iniciar a vacinação contra o coronavírus. Na Lu Café Brasil você encontra camisas, calças, vestidos, camisetas, roupa íntima, calçados, acessórios, moda à praia, tudo das melhores grifes para vestir você por completo com muita elegância. Aqui você encontra loja ampla, climatizada e atendimento personalizado. Silvio Santos do SBT se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro em cerimônia de lançamento de selo dos Correios em homenagem aos 90 anos do apresentador. O selo de seu aniversário traz uma foto de Silvio Santos sorrindo ao lado da inscrição 90 anos e assinatura do apresentador. Aranha gigante cresce há um ano na parede de uma casa da Austrália. O aracnídeo é uma aranha caçadora. Registros científicos atestam que este tipo de aranha produz veneno, mas em quantidades insuficientes para matar um ser humano. A pedido da filha, mãe faz mesa de café da manhã para coletores de lixo em Santa Bárbara do Oeste. A ação do bem aconteceu no bairro Molon e a pequena Sofia Tolini, de seis anos, viralizou nas redes sociais. E agora uma história comovente. Dado como moto, morador de rua, viralizou com visual e família o reconhece. João Coelho Guimarães, de 45 anos, é morador de rua e reside em Goiânia. Ao passar em frente a uma loja de roupas, que também tem uma barbearia, ele foi surpreendido pelo cantor setanejo Alessandro Lobo, que é dono do local. O morador de rua ganhou um dia de beleza com direito a corte de cabelo, barba, novas roupas e tudo o que ele merece. A ação virou sensação nas redes sociais. Lembre-se, fique sempre muito bem informado aqui no Up Informa, na nossa Up TV. Até mais. Bye, bye.